Olá, olá Seja muito bem-vindo Mas muito bem-vindo A mais um vídeo Obrigada por estar me assistindo Obrigada, obrigada As minhas sonhas estão pequenas Mas a luz de quebrar Seja muito bem-vindo Mas muito bem-vindo a mais um vídeo Mais um vídeo Obrigada 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 Bem-vindo 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 Obrigada Obrigada Bem-vindo 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 Olha a explosão, vou pegar outra. Olha a explosão, vou pegar outra. Olha a explosão, vou pegar outra. Olha a explosão. Olha a explosão, vou pegar outra. Olha a explosão. 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 Tchau, tchau. 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 Vou pegar outro. Tchau. 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 Vou pegar outra, vou pegar outra. Tá doido pra ver esse negócio estourar, né? Tchau. 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 Travesseiro. Travesseiro, travesseiro. Tchau. 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 Vai falar pra mim que não serve. Tchau. 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 Oh, oh, pera. Oh, oh. Vou pegar outra. Tem mais luz. Tchau. 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 Agora, eu vou parar o último. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ótimo quarto. No próximo. No próximo. Esquece. No próximo vídeo. Vamos lá. Tchau, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.